Começando agora, tem colega entrando ainda. Hello, hello a todos que estão me dando hello no chat. Good afternoon. Hello, professora. Hello, professora. Tá com o chile mesmo? Eu vou ter a mão sem querer, professora. Ok, eu aprovo. Então, vamos lá, gente. Na última aula, nós temos corrigido o nosso para-casa, vocês se lembram? Que era sobre insetos. E eu falei que eu ia começar a aula de hoje perguntando quais foram os nomes dos insetos que vocês criaram. Vocês se lembram disso? Então, tá. Então, eu vou abrir o meu livro aqui. É legal. Ok. Eu vou abrir o meu livro aqui e vou ouvir quem quiser falar a sua resposta, tá bom? Então, vamos lá. Turma, nós estamos na aula de número 22. viu? Class number 22, 22. Antes que vocês perguntem, antes que vocês perguntem também qual livro que é. Vou mostrar. Ok, nós estamos no book Y3A. Y3A. Esse é o book que nós estamos, tá, turma? Nós estamos na unit 1. What can you do in a field trip? Fizemos a bait seat 7 sobre os caterpillars, the ladybug life cycle ants, dragonflies, fireflies, crickets. Né? E aí, eu falei que a gente ia corrigir essa última atividade aqui. Deixa eu abrir. Vou fazer uns juntos. Esta aqui, ó. E eu vou ouvir o nome que vocês criaram da junção dos insets, pra gente poder ir para a página page aid. Então, eu vou chamar o nome que tá escrito, tá, gente? Que não tem como eu saber. Aí, vocês vão fiquem atentos aí no nome que vocês entraram, tá? Cris. Nome de Cris. Sou eu, professor João Pedro. Ok, João. O butterfly com o cricket, eu dei de butterkitch. Butterkitch. Butterkitch? Ok. E caterpillar com dragonfly, eu dei de dragonpillar. Muito bom, João. Gostei. Good names. Quem está com o nome de Michele? Sou eu, professor. Ok. É, a... 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 eu, a primeira eu fiz, é... cricketfly. Cricketfly. Very good. You too. Quando eu fui com a dragonfly, eu fiz butterfly. Butterfly. Ficou legal. Good names. Thank you. Davi Lucas. Davi Lucas? Eu dei o nome de... Butter... A primeira eu dei o nome de Buttercrickets. E a primeira eu... A segunda eu dei Dragon Pillars. Dragon Pillars. Very good, Davi. Gostei também. Joana. No primeiro eu dei o nome de Cricket... Peraí, que tá tão misturado que eu nem consegui ler direito. Pera. Cricketfly. Não. Cricketfly. Ok. Ai, meu Deus. É melhor eu mostrar na câmera porque eu não tô conseguindo nem falar o nome do bicho. Ok, vamos ver. Ai, cadê aqui? Cricket... Cricketfly. Cricketfly. E Cotter... Cotter... Gunfly. Nossa, os da Joana. A Joana ficou difícil. Eu quis fazer algo diferente, algo inusitado. E eu nem eu estou conseguindo ler esse algo inusitado. Ficou ótimo, Joana. I like it very much. Davi, você tem algum diferente aí pra gente? Eu tenho Buttercricket e Cotterfly. Ó, Cotterfly. Ok, gostei. Thank you, Davi. Carla, Cristina, já falou quem que é, né? Era Brian. Ok, Brian. Brian? Será que seu microfone estragou? Tite, o que que é pra copiar no caderno? Eu já copiei a classe e a data. Qual a página que a gente vai fazer hoje? Eight and nine. Eight and nine. Ok. Turma, então agora que vocês compartilharam comigo os nomes que vocês criaram, eu achei todos muito criativos, gostei muito, achei bem legal, tá? Agora eu gostaria de ir para page eight. Então, quem está com o book, vão junto comigo pra fazer no book. Quem não está, anota a página page eight, presta bastante atenção pra fazer quando o livro chegar, tá? A pergunta central aqui, gente, é, olha, are there different rules in the places we visit? Gente, o que que seriam different rules? Por exemplo, se eu estou dentro da sala de aula, eu posso ficar com o microfone ligado o tempo todo? eu posso ficar interrompendo a professora o tempo todo? Eu posso ficar deitada na cadeira? Não. Eu posso ficar ouvindo música? Mexendo o celular? Não. Então, se eu falo pra vocês assim, olha, na sala de aula, we can't listen to music, we can't stay in the cell phone, we can't, we can't turn off the microphone, não podemos ligar o microfone, we can't lay down, não podemos deitar, esse, 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 deu um barulho engraçado aqui, gente, alguém já tá animado e tá ouvindo música já aqui do meu lado. Um pouco doido. Então, esse grupo de coisas que eu falei, gente, é o quê? São regras, certo? São rules. E vocês bem devem saber que different places have different rules. vocês estão ouvindo alguma música, gente? Não, professora, eu não estou ouvindo nessa música, não. Que copé, meu Deus. Anyways, gente, a pessoa tá cantando, batendo palma e ouvindo música. Ó, tá animado, né? Bom, então, vocês devem saber, gente, que different places have different rules. Então, in a classroom, nós temos um grupo de rules, não temos? Igual as que eu dei de exemplo? Na casa de vocês, a gente tem outro grupo de rules, não tem? Aposto que a mãe, o pai, os irmãos de vocês falam assim, aqui não pode fazer isso, aqui você tem que fazer aquilo. Então, é uma regra de rules, né? Concordam comigo? Sim, ok. Agora, se você for na casa, deixa eu ver, do seu coleguinha, provavelmente lá vai ter outro grupo de rules. Concordam comigo? Vocês estão ok com as rules, né? Coisas que nós can e can do, podemos e não podemos fazer, né? E se eu for em um Yes, e se eu for em um Insect Museum? Aí eu vou ter outro grupo de rules, não vou ter? Yes. Normalmente, Yes, normalmente, quando nós vamos a museums, em lugares assim, a gente tem que seguir as rules. O que que acontece se a gente não seguir as rules, gente? Se você for em um museum, vou dar um exemplo, tá? Levanta a mão quem quiser me responder. Se você for em um museum, e lá tá escrito no quadro assim, rules, e dentro das rules tá escrito assim, you can't take pictures. You can't take pictures. Aí você entra no museum e começa, começa a tirar um tanto de foto. O que que você tá fazendo? O que que pode acontecer com você, Alice, se você faz isso? Alice? Leva uma multa? Leva uma multa? Ok, pode ser. O que que você acha, Itô? Que página que é, gente? Estou na página 8. O que você acha, Itô? Gente, vocês levantam a mão e falam. Quem está com a igreja? cajado de fogo. Eu, professora? Cada dia você entra com o nome, né, Luca? Não tem a chance nem de eu tentar decorar. O que que você acha que acontece? Se a gente des... Ok. O que que você acha que pode acontecer se você desobedecer a rule de algum lugar? Se você entra no museum, está escrito lá que você can't take pictures. E você vai lá e take pictures. O que que acontece? Vai ser banido. Ser banido? Ok, é uma opção. O que que você acha, Arthur Marques? Você é expulso do museu. Ah, é. Pode ser. Pode ser. O que que você acha, Vitor Luan, disso? É, que vai ser expul... que vai ser expulso por não obedecer as regras. The rules. Gente, vocês concordam comigo que não obedecer the rules, além de poder trazer consequências pra gente, tipo, se você tiver nenhum museum, você pode ser expulso. Né? Eles podem chamar sua atenção, tipo assim, olha, avisei que não podia, you can't take pictures, você está tirando foto, vai danificar a peça. Então, imagina que constrangedor, você tá lá e chamarem sua atenção, chato, né? É igual você tá aqui na aula, você quebrar as rules e eu chamar sua atenção na frente de todo mundo, porque seu microfone tá ligado, ou porque você tá mandando mensagem, né? Então, gente, além das consequências que eu mencionei, ainda temos que considerar que quebrar rules, sabendo que elas existem, pode ser algo mal educado, né? Porque, se você não sabe, tudo bem, você pode ter feito por engano, mas se você sabe que você está entrando num museu, que você can't take pictures, aí você vai lá, tira o celular do bolso e tira uma foto. Isso é no mínimo mal educado, não é? Não concordam? Então, gente, temos que ter ideia que cada lugar que a gente está, cada lugar que a gente visita, nós temos que seguir um grupo de rules, né? A gente só pode criar as nossas próprias rules na nossa casa. No lugar de outra, a gente não pode, concordam comigo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, porque aqui fala, why are there different rules in the places we visit? Em diferentes lugares que a gente visit, we have different rules. Por exemplo, a gente visitar um clube e um museu e um cinema, eles são lugares diferentes. Um precisa de silêncio, o outro pode correr, um pode nadar, ou não pode, um pode encostar nas coisas, o outro não pode. Então, diferentes lugares vão nos dar different rules, né? Pai, tem água. Então, gente, eu quero que vocês deem uma olhada, por favor. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui na página e eu quero que a gente analise essas fotos. Olha aqui, gente, what is his girl doing? O que vai fazendo? what is she doing? Professora, é que a minha conexão caiu. Na oito, gente, página oito. Fotograf. Fotograf. Fotograf, ok. Very good. She's taking a picture. e o que que ela está fotografando? Taking a picture. A flower. A flower. Very good. It is a flower. Good. Very good. Então, the girl is taking a picture. Aqui, gente, nesse lugar, ao ar livre, parece ser um pork, não parece? Vocês acham que ela can or can't take pictures? O que vocês acham? Can. She can take pictures. Yes, very good. Em lugares abertos, assim. She can. Ela, very good. She can't take pictures. Ok. Agora, vamos para essa aqui. What is he doing? O que ele está fazendo, gente? Observing. Ah, observing. Ok. Está passando a gente. E ele parece para onde? Museum. In a museum. Very good. So, the boy is in a museum. Ok. E ele? Oi. Oi. Ok. Oi, e aqui, vocês acham, ele está, vocês estão reparando que ele está com os braços para trás? Juro. Oi. Oi, Tito. Oi, quem me chama, não precisa chamar mais de uma vez. O que? Tito. Professora, já não está vendo sua tela, eu não estou vendo sua tela compartilhada. É com certeza você não está vendo. Você pode tirar da tela que alguém compartilhou? Tentos. Ah, entendi. Ó, tem. Essa tela é da professora mesmo, gente. Não, gente, essa tela não é da professora. Eu esbarrei no botão de compartilhar. Pois é, então eu gostaria que você Você consegue tirar dessa tela? Ah, beleza, obrigada. Oi, gente, eu sei que às vezes vocês encostam nas coisas aí por acidente, mas tenham cuidado, tá? Porque a configuração que eu coloco aqui, toda aula tem que colocar de novo. Agora vocês não conseguem mais compartilhar, mas atrapalha, tá? Então, vamos lá. Então, a gente concluiu que esse boy, he's in a museum, né? E uma coisa, vocês acham que no museum, he can, or he can't touch the things, touch. Can't, 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 so he can't touch things. Repara que ele tá até com o braço assim pra trás? He can't. He can't. He can't. Very good. He can't. He can't. Agora, olha aqui, gente, o que a gente tá vendo aqui? Children? O que mais? What can you see? In a zoo? What animal is that? Monkey. It's a monkey. Ok, it's a monkey. E o que vocês acham que the children are doing? O que elas estão tentando fazer? Encostar nele. Touch. Pode ser touch. Touch é monkey. Posso ensinar uma palavra melhor? Quando a gente quer fazer carinho no bichinho, a gente fala pet. Eles estão tentando petting the monkey. É a mesma coisa de tocar, mas quando a gente vê um bichinho, a gente não quer fazer isso aqui, né, gente? A gente quer fazer assim, alisar, fazer carinho. Então, esse fazer carinho é pet. Tá? É parecido com touch. Então, ok. Vocês acham que linda, azul? they can or they can't or that they can't or do it. Can. Can. Ah. Eu acho que era uma palavra na tela. Não, eu acho que já Gente, mas já tá compartilhando. Deixa eu mostrar de novo. Vou tirar e pôr de novo. Deve ter dado algum erro por causa do outro, tá? Agora vocês estão vendo. Sim. Sim, professora. Ok, muito bom. Então, os crianças estão aqui. monkey. Alguém levantou? Ok. No, o quê? No. O que que é no, gente? Ok. Ok. Então, em azul, we can't pet the animals. Né? Ok. E aqui, gente, o que que vocês estão vendo? What do you see? Pessoal pegando o lanche. Eat. This is a snack. Eat. Eat. Bom verbo. Eat. Provavelmente esse boy aqui, he wants to eat. Certo? Very good. Isso aqui, gente, é um lanchinho, é um snack. Então, ele tá recebendo o snack dele. E o que que ele tá entregando aqui, será? Money. 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 Very good. Money. Quando a gente entrega o dinheiro, money, e recebe algo em troca, nós estamos buying. 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 Não é buy assim, não. Buy é o verbo comprar. Então, the boy is buying a snack. Tá vendo? The boy is buying a snack. Ok. Sabemos que tem lugares, gente, que a gente can't e tem lugares que a gente can't eat. Por exemplo, in the cinema, we can or can't eat? Can't. We can. We can. We can. We can. Yes, we can. We can. We can. We can. We can. We can. Saindo da sala. Saindo da sala? Uai, gente, não tem como eu segurar, literalmente, né? Bom, e, por exemplo, vou dar outra situação. At the museum, at the museum, we can't, we can, or can't, eat. Can't. 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 Imagina a gente eating a snack in the museum na sujeira que não ia fazer, gente. Não é legal, né? Não, não, não. Não, não é pra marcar nada ainda, ok? Então, vamos lá. Estamos só explorando as imagens antes. Agora, aqui, gente, o que você vê? quem são essas pessoas? Who are they? Kids. People. 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 Kids. Children. Ok. Very good. Very good. Boys and girls. Children. Ok. Where are they? Where? O que é esse place aqui, gente? O que é isso? Park. It's a park. Ok. It's a park. A natural park. Parece um lugar muito agradável, né, gente? Saudades de poder ficar correndo assim no parque, né? Yeah. Ok. Nesse lugar aqui, gente, oi, alguém me chamou. Hello? Who called me? Teacher. green. Ok. Eu não tenho o book. Ok. 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 E o que eles estão fazendo aqui, gente? What are they doing? What? Running. Eles estão playing with a kite. This is a kite. And they are running, 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 running. We can or can't run in the park? Can. Can't. Can. 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 In the park, we can run. Very good. Mas, gente, e na, e na museum? We can or can't run? Can. Can't. 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 Mas, tem gente que na hora que a gente leva para a excursão, sai correndo na nossa frente, né? É. O que vocês vão fazer? Já que a gente já entendeu todas essas ações, nós vamos number, tá vendo? Vocês vão numerar 1, 2, 3, 4, and 5, as perguntas, the questions, according to the image, de acordo com as imagens. Nós já falamos sobre tudo isso, eu só quero que numerem. Pode ser agora? Let's go? É. Ok. Professor, a minha conexão caiu, eu não entendi muito. É para você numerar as perguntas de acordo com as imagens. Eu vou fazer o seguinte, abaixei as mãozinhas, quem acabou é só levantar a mão. Tá? Não precisa me avisar, que aí eu já vou saber. Alice, já acabou. Ana Luísa, pode deixar a mãozinha levantada, tá? Professor, eu já fiz. Ok, só levantar a mãozinha, ok? Ok. Professora, quase todo mundo está saindo da aula. Eu não sei porquê. Professora, é que eu vou usar esses nomes. Me ajude. I'm sorry? É que eu não sei ler esses negócios em inglês. Mas eu acabei de ler todos. Você observou? Sim. Então, tenta dar um passo aos olhos e vê se você consegue lembrar as palavrinhas que a gente usou com a imagem. Faz o que você conseguir, tá? Eu vou corrigir agora. Eu só vou esperar seis pessoas confirmarem que acabaram e aí eu corrijo. Temos só três ainda. Professor, o meu livro é de arame, então não vai dar para me marcar no quadro. Tá aqui. Ok. Ok. Três pessoas só que acabaram. Quatro. Acabei, professora. Ok. Raise your hand if you finish. Acabei. Gente, ok. Só levantar a mãozinha. Tíx, eu acabei. Tíx, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer. Então, aguarda que enquanto a gente corrigir, você presta atenção e faz. Ok. Posso corrigir? É que parte daqui é? Página 8. Então, vamos lá, gente. Acabei, Prô, mas eu não sei levantar a mãozinha. Ok. Thank you. Então, aqui, gente, nós temos frases. One, two, three, four, and five. E nelas eu tenho perguntas. E as imagens que representam as perguntas estão aqui. São as imagens A, B, C, B, and E. Tá? Então, eu vou colocar o número da pergunta de acordo com a imagem. Por exemplo, o que que fala na primeira frase? Can I have a snack? O que que tá pedindo aqui, gente? Pra numerar o que o menino tá comendo. Não. Can I? Tá perguntando se eu? Se eu posso. Né? Yes. Yes. Very good. Agora, qual imagem qual imagem é é igual a essa pergunta? Simboliza essa pergunta? É do menino com o menino. Very good. Então, gente, quem D? D. Very good. Letter D. Então, na letter D, nós vamos por o number one. One. Okay? Yes. Very good. Can I have a snack? Yes, you can. Olha, ele já tá vendo. Agora, professor, eu não sei ler inglês, então eu não consegui. Gente, na pior das hipóteses, olha só, eu li aqui snack e eu lembro que a professora falou que isso aqui é um snack. Não foi? Então, vocês têm que gravar, têm que prestar atenção nas palavras mais importantes, pelo menos. Entendeu? O resto, vocês vão conseguir compreender contendo. Ok, vamos para o próximo. Number two. Can we pet the animals? Can we pet the animals? Esse eu ensinei, né? Let us see. Let us see. Let us see. Let us see. Very good. Very good. Let us see. Number two. Number two. 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 Don't let her see. Number two. Can I pet the animals? Ou, aí a gente vai responder de acordo com o lugar, né? Yes, you can. Or, no, you can't. A gente concluiu que, in the zoo, we can't pet the animals. não foi? Yes. Yes, ok, very good. Agora vamos para number three. Can I take pictures? Qual letra? Which letter? A. Letter A. A. Very good. Quase que eu fecho o livro, gente. Então, number three. Letter A. She's taking pictures. Can I take the pictures in the park? Yes, I can't? Or, no, I can't? Can't. You can. Yes, I can. Very good. I can't. Agora, number four. Estamos indo bem. Está. Can I told you things? Let her be. Be. Let her be. Very good. Olha ele aqui pensando. Can I told you things? Então, number four. Você está com o microfone aberto. Você está com a mão, a mão levantada. Aqui? Não entendi. Não está, não. Não. Let her be. Let her be. Ok, vamos continuar. Então, let her be, number four. Can I told, pessoal, can I told things at the museum? Yes, I can, or no, I can't? No. No. No, I can't. Never. Very good. Ok. Agora, number five. Number five. Can I, can we run? Let her be. Let her be. Let her be. Let her be. Very good. Number five. Let her be. Can I run? Good. At the park? Yes, I can't, or no, I can't? I can. I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Perfeito, turma. Vocês estão me arrasando, eu estou muito feliz. Viu? Quem estava com dificuldade, conseguiu me acompanhar? Vocês estão me arrasando. Conseguiram? Alguém ainda tem dúvida? Sim, consegui. Ok, ok, very good. No. No, quem disse no? Quem não conseguiu e está com dúvida? Não, não. Não sei. Se tiver alguém, me avisa, ok? Ok, very good. Ô, turma, agora eu quero fazer uma pergunta. Quem levantou a mão com o nome de Claudiana, quer perguntar alguma coisa? Está com dúvida? Eu não sei. Eu. Ok, quer perguntar alguma coisa? Eu quero. É que eu queria falar o nome dos meus netos, os animais que eu misturei. Ah, ok. Podemos fazer isso depois? Sim. Ok, thank you. Ô, turma, agora eu queria que vocês pensassem em rules da casa de vocês. Por exemplo, em my house, I can't sleep all day. Não posso dormir o dia todo. In my house, I can't sleep all day. Deixa eu pensar, quem tem alguma rule que pode, que quer compartilhar comigo? Vou abaixar as mãos para vocês levantarem quem quiser responder essa, tá? Ok, Nicolas, alguma coisa na sua house que você can or can't? I, we can't jump into the coach. You can't, you can't jump in the coach? Yes, but my brother has don't respect this one. Oh my God, ok. O seu irmão é younger ou older? Young. Five years old. Ok. Normalmente, os irmãos mais novos, eles são mais desobedientes. Acontece isso mesmo, Nicolas. Yes. Good rule, Nicolas, thank you. Com o nome de Michelle, fala para mim uma coisa que você can or can't. Na minha casa, at my house, at my house. No can't, I'm in celular todo dia. Ok. as crianças, as crianças. You can't, stay in the cell phone. Ok, thank you. É uma good rule também, faz bem, seus pais fazem bem. Sanderson, alguma rule da sua casa, coisa que você can or can't? sou eu, professor, o Samuel. Ok, Samuel, I'm sorry. Eu não quero falar nada, não, 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 não poder falar, foi mal. Ok, ok. Caio e Gabriel, um minutinho, Alice. Professor, uma pessoa saiu da aula de televisão. Deve ter caído. Ah, you can't watch TV? Yes. É isso? Ok, ok. Pode falar uma pergunta para mim de novo? Pode fazer o que, Caio? Na minha casa, é, na minha casa, na minha casa, meu irmão usa celular o dia inteiro e jogar videogame o dia inteiro também. Ele é mais calmo. E na sua casa aqui? Eu também sabia uma coisa que ele, só que eu ia ficar sapeca. Caio, mas na sua casa, you can or can't? Vocês podem ou não podem assistir televisão e ir mexendo no celular o dia inteiro? You can. You can. Ok, ok. You can. Ah, porque a gente tem que ter tempo para estudar, brincar. Tem, verdade, tem que ter tempo para tudo, né? Alice? Eu, eu faço muita coisa. Aí, eu mexo no celular, aí, brinco de patins, aí, brinco de patinete, vou na casa do meu avô para brincar. You can. Eu vou na casa do meu avô para brincar, eu faço muita coisa. Então, you can do a lot of things, Alice. You can do a lot of things. É, de vez em quando eu vou caminhar com o meu avô. Alice, me fala uma coisa na sua casa que you can't. You can't. You can do. Não sei. Falou só. Eu não mexo no celular, tipo assim, o dia todo. Entendi. De vez em quando, é que depois da aula, eu fico uns 15, 40 minutos mexendo no celular, depois eu vou para a minha avó porque eu não vou brincar, sabe? Porque eu sinto muito saudade da minha prima do meu avô. Que bom. Eu não vou brincar. Ok. Thank you, Alice. Eu posso falar uma coisa rápida? Não é de regras. É outra coisa. Ok. A primeira é que... Como é que é? Ah, eu não fico muito na minha... dentro da minha casa também. Não? Não. É porque eu moro em apartamento. Aí, quando eu cedo décimo apartamento ainda está dentro de lá, aí tem um... Aí tem um... Aí tem um... Um chão muito legal. E o... E o... Tem lá no prédio. Vários amigos. Nessa área comum aí no seu prédio, you can run. Can you run? Yeah. Yes, you can't or no you can't? Ó, tem uma coisa que yes, you can't e no you can't. A yes, you can't é que... Pode... Você pode... Ué... Se os pais deixarem, você pode... Você pode brincar lá no hall. Mas a no you can't é que você não pode brincar, sair ou entrar sem máscara. Ah, importante. Muito importante. Agora o meu prédio tem essa regra. É importantíssima regra. Important rule. Thank you very much. Ah, quem tá com o nome de Carla? Hi. Quer falar? É o Brian. Ah, é o Brian. Brian, você quer falar? Você levantou a mão? Eu quero... Aqui, o meu irmão, ele estuda no Noemi também, ele é do primeiro ano. Só que, quando a gente termina de fazer o nosso estudo, ele fica deitado. E quando eu chamo ele pra brincar, ele não quer. Depois ele me chama, ele achou muito, eu não quero brincar com ele. E ele é muito baguncinho. Vocês estão aproveitando pra descer a lenha no pessoal da casa de vocês, né, gente? Tô vendo. Ele é mais novo que eu. Entendi. Entendi. Acontece. Davi Lucas Souza. Professora, o que eu mais gosto de fazer é ficar assistindo filme com a minha mãe. Então, na sua casa, you can watch movies with your mother. Mas não é o que a mãe tá falando, não. Ah, meu Deus do céu. Sorry. Quem é que ligou o microfone? Que eu tô vendo o microfone do Davi ligado e a avó saindo. I can't run in the stair. Agora é Davi? Davi Lucas, você é do terceiro ano A ou B? É, professora. Ok, ok. Can you repeat? I can't run in the stair. Oh! You can't run in the stair. Very good, Davi. Senão você vai cair e vai machucar feio, né? É uma good rule. Very good rule. Na minha casa, eu também não podia, não. Quando eu desobedecer, eu machuciei. Então, não faça isso, viu? Quem tá com o nome de Cris? Quer compartilhar alguma coisa? Ué? Eu não aperto no botão de levantar a mão? Ok. Ô, turma, eu acho que quem tá com a mão levantada agora já falou. Eu posso concluir? Mostrar pra vocês o para-casa, o homework. Yes? Sim. Ok. Ok, very good. Então, gente, o homework de vocês vai ser a page 48. Então, ali no final do student book é essa page aqui, ó. 48. E é pra vocês completarem como que a gente já aprendeu, olha. Tudo sobre I can, I can't, Can I go to the bathroom? Yes, I can or I can't? Oi. Professora, é... Desculpa, gente, distraí. Pode comer na hora da aula? Pode comer na hora da aula? No, you can't. Professora, que página do para-casa? É a página 48. 48. 48. É 48 e 49? Não, eu sou a 48. Qual a 48, tá? E a 48 vocês conseguem fazer de acordo com essa página que fizemos hoje, que é a page 8, que é a página 8. Tá bom? Turma, vou colocar esse para-casa lá no Escola Web, tá? Vou fazer a mesma coisa que ontem, não vou fazer a chamada essa semana, somente essa semana, pra... Porque tem gente ainda assistindo muita aula depois do horário e pedindo pra ter essa tolerância, tá? Na semana que vem a gente retoma e a gente tem aula de uma hora na semana que vem. Então vai dar tempo. Tá bom? Uau! Igual na escola! Uau! 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 Uau!